Pode falar, mano, não tem problema não. Quando eu conheci o Danny foi meio assim, mas não tem nada a ver, de boa. Eu era meio escaralhado, né, na época, não sei o que. Aí eu fui, dei uma gank no Danny lá, ele tava jogando um joguinho dele, tipo o Cellbit, né, sabe esses jogos de inteligência? Jogo diferenciado. Ah, de inteligência. Gente, tal. Ele tava jogando lá o jogo dele, é, tranquilo. Mano, eu dei uma gank nele, vagabundo chegou lá escaralhando, gank do Skipping, gank do Skipping, gank do Skipping, gank do Skipping, gank do Skipping. Ele falou assim, ó, quer dar gank, dar gank, mas no Tumutu, chatinho. Que fusão, velho. Mano, isso é a sua cara, Truca. Não, eu pensei, não, pô. É a sua cara, irmão. É a sua cara. Eu tava puto, com certeza que eu tava perdendo, tava morrendo. Eu posso com uma porra dessa, velho? O cara, esse moço. Foi, foi isso mesmo. O cara não tem comportamento social nenhum, velho. O cara tá mandando duas mil pessoas pra sua live, né, mano? Mano, não vem escaralhar meu chat, não, velho. Não, não foi na má intenção, não. Eu agradeci, eu lembro que eu agradeci. Mas é porque os caras chegam escaralhando, mano. Porra, qual foi? É que Skipping pra mim sempre foi um bagulho de paixão, tá ligado? No hobby, saca? Eu nunca quis, tipo, sabe, que fosse minha profissão nessa porra. Nunca. Mas eu fui empurrado, fui, tipo, indo e... Entendeu? Tanto que eu fui atrás do trampo na Twitch, justamente porque eu não ia conseguir ser um streamer. Eu sempre soube disso. Para, cara, autoestima, para. Não, mas não é questão de autoestima, mano. É porque pra você ser streamer, você ser influenciador, criador de conteúdo, você tem que saber ser político, mano. E eu não sou. Isso é verdade. Eu sempre tive esse problema. É. Se eu gosto da pessoa, eu gosto, eu não gosto, foda-se. Eu não gosto e acabou. Ah, mas os bastidores rola muito disso também, velho. Você acha que não? Toda empresa tem assim. Não, eu sei disso. Eu sei disso. É porque eu sou pobre. O Dennis tá sem o Roberto Carlos ali, ó. Se ele der um sorrisinho, ele tá com o dente do Tony Stark ali, velho. É por isso que eu sou fodido. Não tem nada a ver, não, pô. Eu também não tenho o ponto esquerda, nem o ponto à direita. Você não tem o... Você botou? Você não tem... Botei só o parafuso. Eu botei... Olá! Olá! Eu botei o meu caiu. Eu botei o meu caiu, velho. Que legal, vocês são irmãos, velho. Que nojo, que nojo. Eu botei só o ferrinho, mano. O esquipo tá tipo xiririca. Mas sabe qual que é? A fita? Esse animal aqui me vai naquele... Como é que é o nome do lugar que você foi botar o dente? Agora você vai falar. Cara, velho, eu plantei o dente lá no Rio de Janeiro. Eu volto no Rio. Aonde? Ali é o lugar que era bate-boot. O cara falou. Ele plantou o dente há duas horas. Eu falei em duas? Aí só foi só, tipo, os parafusos já tá aqui. Eu tenho que ir lá. Mas quanto que eu não volto? Eu vou no casamento no Rio de Janeiro. Mano, ele foi colocar dente no bom prato do dentista. Sabe o bom prato? Ah, eu também. Ele foi no bom prato. Tipo, a R$650,00 eu ponho o dente aí. Ele foi lá e foi. O esquipo já tinha ganhado uma milha com o P.O.B.D. Você mandou essa, velho? Pera aí, cara. Foi porque eu sei o que é. Acho que eu já explico. Tava passando lá, né?